Oi! Eu voltei, porque quem é vivo sempre aparece. E eu vim fazer pra vocês um sketchbook tour, porque vocês me cobram bastante. Não só vídeo, mas especificamente sketchbook tour. E eu acho que já tá com o número razoável de folhas que eu possa fazer um vídeo. Porque eu não queria fazer um vídeo só de cinco minutos aqui e postar pra vocês. Então eu esperei encher mais e vim aqui gravar. E uma coisa que eu notei também de uns anos pra cá, e eu tava assistindo meus vídeos antigos de sketchbook tour, e eu percebi que minha criatividade tá acabando. Eu não sei se eu tô ficando maluca, mas eu sinto isso. E antigamente também eu tinha muito mais ânimo e eu desenhava todo dia. E agora isso não acontece mais. Ainda mais porque eu tô focada em commissions e desenhando digitalmente, né? E eu acabei deixando um pouco de lado o caderno. Mas eu quero voltar. E também aconteceram coisas na minha vida que eu fiquei mais desanimada de desenhar. Porém, tá tudo bem. E agora eu vou mostrar pra vocês. Ah, nem falei da capa, né? Mas essa é a capa. Tem uns adesivos aqui que eu acho que vocês já viram no sketchbook antigo. Não sei se eu cheguei a mostrar no final do vídeo, não. Mas se eu traduzi aqui, dos assim carinhoso. Que tá todo cagado já. Mas é isso. Aqui, logo no início, tem essas coisinhas. Meu sketchbook, pra quem não sabe, é esse da Cancel. Termatura 100. Ah, e aqui foi a data que eu comecei o sketchbook. Já faz um ano e eu não tinha noção se eu fui notar agora, que já tem um ano que eu tô com esse sketchbook. E eu realmente tô demorando muito pra terminar ele. Mas tá. Daqui tem o Richardson, do QSMP. Tem uns testes de aquarela. O Phelps. Tem muita coisa do QSMP aqui logo no início, porque é 2023. Então vai ter bastante coisa aqui. O QSMP aconteceu em 2023 e foi o auge. Aqui em julho, no caso, que eu tô... Não sei se foi o auge, mas tava... Ainda a gente tá vivendo bons momentos. Foi antes de tudo desencaminhar. A baguera, e a pom, o quakti, e as capivaras. E aqui é o koyer. Meri koei. Eu amo esse coisinha aqui. Mais voivitos de QSMP. O Ramon, o Richardson e a pom. Inclusive eu me pergunto todo dia onde tá o Richardson. Porque, pra quem não sabe, o QSMP acabou. Muitos ovinhos revelaram. Tipo, muitos administradores dos ovos se revelaram. Falaram quem eles eram e tal. Alguns até fazem live na Twitch. Mas o Richardson, desde o início, falava que não queria se revelar e tal. E até hoje a gente não sabe quem é ele, né? E tá certíssimo. Esse daqui é um alce minha. Elizabeth. E... Eu amei essa página. Eu usei marcadores pra fazer toda a pintura. Quarto. Ele tá diferente agora. Mudou muito, na verdade. Porque... Você tem que relevar que isso aqui é do... da metade do ano passado. Então... Tem coisas aqui que, inclusive, eu já esqueci o que é que eu fiz. De verdade. Mas eu vou tentar lembrar. Minha memória não é tão horrível assim. Taylor Swift. Quando eu lançou o Speak Now, Taylor's version. E Kokomi. Inclusive eu parei de jogar Genshin Impact. Muita coisa mudou. Do início desse sketchbook pra agora. E eu enjoei de Genshin. Tipo... Sei lá. Ficou monótomo. E também a empresa só decepcionava. Então eu acabei... Desanimando. Mas eu ainda gosto muito dos personagens de lá. E do designer deles. E principalmente da Kokomi. Inclusive esse daqui é um designer que foi... Cancelado. Pela empresa, né? E Charleston. Com a guitarra dela. Quakti. As pressões. El Quakti. Mais tartarugas. E o... Cucurucho. Eu não sei se eu tô mostrando certo, tá? Não sei se essa posição que eu coloquei o tripé tá legal. Mas é porque o suporte que eu usava pra gravar de cima quebrou. Inclusive foi um dos motivos de eu ter desanimado pra gravar vídeo. Mas... Eu tô tentando desse jeito. E aí, quando eu for gravar vídeo desenhando e coisa do tal. E coisa do tipo. Eu vou tentar achar outra posição. Porque essa daqui tá meio estranha. Não sei. Eu tô assim meio de lado. E... Sei lá. Eu acho que existe formas melhores de eu conseguir gravar vídeo. Mas... Eu só quero gravar logo esse sketchbook tour. E eu tô com... Animal pra gravar. Então eu aproveitei. E... Ok. Vamos continuar o vídeo. Um... Mais um cis. O nome dessa é... Georgia. E é uma daquelas cis que eu tenho de... Cabeça de Congomelo. Eu amo esse desenho. Achei muito fofinho. E esses aqui foram alguns desenhos antigos que eu... Redesenhei. Nesses sketchbooks. E depois eu vou mostrar aí. Se eu tiver com paciência. Porque eu não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo, tá? Porque eu já devo ter desaprendido a editar. Yeah. Mais um cis. A Lisa. Liz. Que é a Elisabeth, no caso. E a Alexia. Rory Gilmore. De Gilmore Girls. Minha série conforto. Apesar de que a Rory... Se opcionou depois. Mas a gente releva isso. E... Ela que... E... Ai, esqueci o nome da escola. Chilton. Aquela escola lá que ela passa. Barbie. E Barbie. E aqui são os ingressos. Mary da minha irmã. Quando a gente foi assistir. E eu gostei muito. E eu amei os desenhos. Tipo assim. E eu assisti o filme. E eu falava. Nossa, eu quero desenhar a Barbie com essa roupa. E eu ia lá e... E realmente desenhei. Não todas que eu queria. Mas desenhei. Furoyer. O Roya de Furry. O Richardson. Algumas poses. Usando modelos no Pinterest. De inspiração. O Roya. Quackity. Rivers. E Furious Flies. Ai, que saudade de Furious Flies. Ai... O que eu sempre faz falta, viu? Depois. Quando você para pra pensar. E reassiste os momentos bons. Você fica... Ai, que saudade. Mas acabou. Infelizmente. Ou felizmente. Sei lá. É... Quiero Selvity. E... A Pong. Tipo... Eles sempre quando se encontravam. Davam flores um pro outro. E eu achava isso muito fofinho. Ai eu quis desenhar. A Klee. De Kentin. Eu amo esse desenho também. Achei que ficou muito bonitinho. Aquele... É que foi em outubro. Porque é quando tem esses... Esses desafios assim. Que os artistas colocam, né? Os personagens... Que teve de um spin-off do RPG de Selvity. No caso é a Lucy. Que foi interpretado pela Bagheera. O Jeffrey. Que foi interpretado pelo Peck. Não. Pelo Foolish. O Diego. Que foi interpretado pelo Peck. E... Luiz Miguel. Que foi interpretado pelo Royer. E o Doutor Benito. Que foi interpretado pelo Quacket. Mais coisinhas. Objetos vintage. Bobuletas. Não precisa de que isso aqui é uma mariposa, né? Mas... Tudo bem. Flores. E... Pássaros. Tudo isso aqui foi do desafio lá de outubro, né? Coisinha de Kentin. De container. Outra assim minha. Que isso aqui também foi um... Que eu redesenhei. Que eu formei, tipo... Essa daqui eu gostei tanto de como ficou só com lápis. Que eu não resolvi só deixar assim, sabe? E... Mais coisinhas do... Está youtuber. Talktuber. Nossa, eu de verdade não sei como é que se pronuncia isso. Mas é desse... Mas é desse desafio que os artistas fazem em outubro. E aí eu tava seguindo. E eu acho que esse daqui foi da Rafa. E agora eu não lembro como é o sobrenome dela pra botar direitinho, mas... É Rafa alguma coisa. E ela é artista e eu... Sigo ela. E aí ela fez esse desafio e eu tava tentando seguir. Mas se eu não me engano esse daqui é o último... Que eu... Tenho. Mais coisa de QSMP... Ai meu Deus, não acaba nunca, né? Mas... Eu esqueço que eu realmente era obcecado por essa série de Minecraft. É os... É o Foolish, a Baji, a Tina e as Capivara. Isso aqui foi um dia específico inclusive que tava os três assim. Não lembro se tava mais alguma pessoa, mas tava eles e as Capivaras lá tocando o Teo no... No servidor. Contela Swift. O... A que foi no primeiro show que ela fez aqui no Brasil. Da Daerastoop. Que eu quase fui. Mas não consegui o ingresso, infelizmente. E... Constelações. Aqui é uma constelação específica que é tipo... Não é uma constelação. É um conjunto de estrela. Acho que elas não chegam a ser consideradas constelações. Mas é um conjunto de estrela. Que constelação é um conjunto de estrela, mas... Ah, eu não sei. Só que eu esqueci o nome delas. Eu representei elas em formas de mulheres, né? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Você... É... Esqueci o nome dela. Ai, não sei. Não lembro. Foi uma pintura. Vou estar deixando aí na tela também. A foto que eu dei de expressar. Vou escrever a tela Swift. Aqui embaixo. E... Take me to the lake. Me leve para o lago. Aqui é uma menina no lago. E eu fiz com o Wash. Mais personagens de Genshin. O Chiao. E a Lumine. Que era... Que é a viajante que eu escolhi, né? Eu tava... Como é que fala? Atraindo ele. Porque ele ia vir pro Bunny. E eu queria muito ele. A verdade é que eu peguei ele, mas eu nem uso ele no jogo, né? E agora que eu não jogo, ainda menos. Eu nem buildei ele direito, mas eu gostava muito dele. Tipo, do design dele. E eu sempre quis. Eu achava ele lindo. E nunca tinha pego. E aí, realmente... Um dia veio, né? E tá lá na minha conta. O Royer e Pepito. Aqui o Royer tava no modo dark dele. E aqui foi o sonho que ele teve, né? Aqui foi quando o Kassimpy começou a desandar, assim, né? Que foi... Na verdade, eu acho que teve antes alguma coisa que aconteceu. Mas agora eu não lembro direito. Foi o Purgatório lá que teve que eles foram. E aí tiveram que acabar batalhando uns com os outros, não sei o que. Só que aí teve o Hatakichi e o Hatoyer. Que foi muito legal. Eu me diverti muito com esses dois. Esqueci o nome do anime. Mas eu gosto muito, muito, muito. E vai ter segunda temporada, se não me engano. Será que vai? Acho que sim. Mas ainda vai demorar. Vai ser lá pra 2026, eu acho. Esqueci o nome deles também. Mas eu juro que eu amo esse anime. É que realmente agora eu esqueci. E foi um desenho da minha amiga. Do meu... Draw this in your style. E muita gente participou. Ficou muito feliz, de verdade. E aí minha amiga fez. Só que como ela não posta o desenho dela, infelizmente. Ela só me deu. E aí eu coloquei aqui no caderno. Aqui também foi a minha irmã que fez. O mesmo desafio. E aí eu também coloquei aqui. Porque a minha irmã também não posta. Antes ela postava. E agora eu não posto mais. Foi de... Da... Apoticária. Abotecária. Nossa, agora não. Não sei. Eu desaprendi a falar. Eu vou dizer o nome dela. Quer dizer. Sei sim. É a Mau Mau. E o... Gente. Aqui foi... Um desenho que eu fiz durante a viagem. Na verdade... Não. Esse daqui foi durante a viagem. E aí eu pintei quando cheguei em casa. Que foi... Minha visão. Quando eu tava na praia. E aqui foi do Projeto Tamar. Que eu vi as tartaruguinhas. Vi os bebezinhos indo pra praia. E vi uma tartaruga. Várias espécies de tartaruga, na verdade. E eu coloquei aqui. Essa daqui no caso. É a tartaruga... Cabeçuda. Se não me engano é. Eu fiz a tartaruga cabeçuda. Eu. Sony Angels. Rinata. Moranguinha. O C. Com um cabelo maravilhoso. Que tá... Precisando fazer a raiz. Mas... Mas eu gosto do cabelo assim. Acho que fica muito bonito. E a Olivia Rodrigo. Naquela apresentação. Que ela fez... No Grammy ou foi no... Na MTV. Agora eu não lembro. Mas é da... All American Beach. Acho que é assim. Tá. Vou pra outra página. Silvana Families. Que... Virou minha nova obsessão. Inclusive eu tenho o Gatinho Petson. Não dois e set. Se você for mais... Olha lá. Muito bonitinho né. Kyle. Eu. Fazendo mãos. E... Não sei. Acho que... Aqui eu peguei a roupa do Pinterest. E só uma menina ruiva qualquer. Com uma calopsita na cabeça. Quem tá ali. É o Cis. Aqui no caso é... O James. E a Alyssa. Aqui na verdade são os Cis. Da Lily. Lily Frame. Aqui ó. Lily Frame e os Cis. E eu não sei o nome delas. Ah não. Não sei se. É Poppy. E Frank. Algumas folhas secas. Que eu coloquei aqui. Outra... Outro desenho que eu refiz. Que eu vou tá botando aí na tela também. E a página mais importante do meu sketchbook. Que... Que... Foi do meu gatinho que faleceu. Ele... Que ele se foi. Infelizmente. Mas... Veio que eu tinha namorado no meu coração. Três gatos. Um... Duas que moram aqui em casa. E um que mora no meu coração. E aqui eu demorei muito pra fazer esse... Esse desenho. Tipo. Consegui fazer. Eu queria fazer. Tipo. Deixar ele marcado aqui no meu caderno. Mas... Foi muito difícil desenhar. E aí... E nesse meio tempo também eu tive uma pausa. Que eu não conseguia mais desenhar. E fiquei... Um mês e alguma coisa assim. Que eu consegui pegar no caderno. Porque... Eu não conseguia, sabe? Tipo. Luto. Tristeza. E eu... Eu queria fazer o... O desenho dele. Mas ao mesmo tempo... Sei lá. Enfim. Te amo. Esse aqui foi o último que eu fiz. Não. Não foi o último. Agora que eu lembrei. Que eu desenhei ontem. Mas aqui... Uma menina. E aqui quem fez foi minha prima. Keila. E aí eu botei aqui. E a Ayaka de Kentin. E aqui foi feito com... Dispastel. A hora. Que é os girassos do Vagop, né? Caso não tenha dado pra perceber. E esse foi o último que eu fiz recentemente. Que tá uma bosta. Eu odiei isso aqui. Parece que eu desaprendi a desenhar. Que foi aquela... Mas não se... Diorgia tá horrível. Horrível, horrível, horrível. Uma coisa meio total swift na era de lover. Mas não é a Taylor, tá? E eu ainda tô sem saber direito o que é que eu vou fazer nessas duas páginas. Aqui foi só uns... Coisinha de marcadores. Que eu comprei. Que eu comprei não. Que eu ganhei aí na minha mãe, né? E aí eu fiz aqui. Botei... Pra saber mais ou menos. Eu comprei inclusive aqueles livrinhos de colores, sabe? Porque... Agora eu tô nessa era de bichinhos e coisas fofas. Essas aqui, ó. Eu achei numa loja de 25. Daqui da minha cidade. Da minha cidade vizinha, na verdade. E... Vem com 24 horas e eu achei que valeu a pena, sabe? Ó. Eles são bons até. Tipo, não... Óbvio que não é... Uhuhu da vida. Uma copique. Mas tá servindo. E por 25 reais. Tá maravilhoso. Mas é isso. Acabou o sketchbook. Agora só falta esse aqui. Esse tanto de folha pra terminar. E... É isso. Vocês tanto pediram. Vocês acharam. O sketchbook tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de que... Eu acho que eu desaprendi um pouco. E perdi a carisma que eu... Que eu acho que eu tinha lá pra 2020. Que foi quando eu comecei o canal. Eu... Eu tô ficando velha. Eu tô ficando... Sei lá. Mais chata. Eu acho. Não sei. Mas tá. Aqui... É o... O final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que... Espero que vocês tenham conseguido... Se inspirar. Porque eu sei que muita gente usa... Os meus vídeos... Pra... Uma forma de se inspirar. E eu acho isso muito legal. Até porque... Eu faço isso com... Alguns artistas que eu gosto. E eu me sinto honrada. Quando eu vejo gente falando isso. Que... Ai... Seus vídeos me inspiraram. Ou... Eu criei um canal por sua causa. Que eu já recebi alguns comentários assim. E eu fico muito feliz de verdade. E eu não sei nem como é que... Sei lá. Como é que reage. Quando alguém me fala isso. Se eu fico feliz. E eu agradeço. Mas parece que agradecer não é o suficiente. Mas enfim. É isso. Muito obrigado. Obrigado por não terem me esquecido. Obrigado pelo apoio. Se você assistiu até aqui... Comenta... Ursinho. Não sei. Tchau. Obrigado. E... Até a próxima. Beijo. Colém bolé.